Ele era um sauro de Itza. Seu pai havia morrido na guerra entre Itza e o sentinelo de Shetai. Ele era um sauro de Itza e o sentinelo. Ele era um sauro de Itza e o sentinelo. Ele era um sauro de Itza e o sentinelo. Ele era um sauro de Itza e o sentinelo. Ele era um sauro de Itza e o sentinelo. Ele era um sauro de Itza e o sentinelo. Cronor vai em direção às forças de Itza que marchavam em direção ao sangrento. Cronor estava atrás dos exércitos fingindo que era um guerreiro sauro. Sua intenção era saber o que estava acontecendo. Mas de repente barulhos e explosões na linha de frente são ouvidos e como Cronor estava bem atrás, não era possível ver o que estava acontecendo. Então sem mais nem menos, Cronor seguiu em frente. A chegar lá na frente ele vê o combate. Quando o Cronor falou livrar a Lúcia deles, sua intenção era derrotar a costa dos vampiros, que havia sido surpreendida pelo ataque surpreso do Cronor. Mas em meio ao combate, Cronor vê esse exército da costa dos vampiros vindo de trás. O exército de Gorok iria ser massacrado. Foi aí que Cronor vai até Gorok em meio ao ponto de batalha e o alerta. Quando o senhor de Itza vê isso, rapidamente manda a retirada. Cronor então pega uma arma e fica na retaguarda, protegendo os camaleões, calandos e os feridos, enquanto Gorok defendia ele de frente. Com a ajuda de Cronor, o exército de Itza recuou em segurança. A costa dos vampiros não deixaria isso passar. Foi aí que no meio da noite os exércitos da costa dos vampiros estavam chegando. Cronor estava acordado de vigília, mas ao ver os exércitos se aproximando de alerta a toda Itza, mandando todos se prepararem. Quando o bombardeio começou, Gorok ordenou um ataque aéreo de Terradontos para neutralizar a artilharia pesada. Enquanto isso, Gorok avançava com os Proxigores e Carno Salves para cima de todos os vampiros. A Cronor, a Cronor, a Cronor. A Cronor, a Cronor, a Cronor. A Cronor, a Cronor, a Cronor, a Cronor. 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 A Cronor havia matado mais de 200 unidades vampíricas e depois de muito tempo de luta, a batalha acaba com a vitória de Itza. Cronor era chamado no conselho dos chefes calangos. Ele foi convocado por se mostrar extremamente efetivo no campo de batalha e alertando a todos do perigo. Então, o comando dos sacerdotes calangos de Itza declarou que Cronor passaria a se chamar Cronor ou Sentinela. E daquele dia em diante, Cronor ou Sentinela passou a observar os campos de Itza com sua patrulha. Ele serviu Gorok até sua morte. Com a Lústica ainda contaminada com elfos, piratas vampíricos, anões e norscas, Cronor jurou eliminar e erradicar não importa quem seja. Ele jurou destruir e expulsar da Lústica. Quem não fosse lagarto, ele destruiria.